Música Primeiro prêmio das campeãs das campeãs de marcha picada é a Fiorella do Toma Sorrão uma filha do Amado e Pena, a riqueza do Toma Sorrão criação Antônia Maranga Oliveira Filho Ibra Bernardi, Márcio Gardeiro Martins Aras Machó e a Chão de Acoípo do Estado da Bahia Música Música Conjunto 120 É a Fiorella do Toma Sorrão uma filha do Amado e Pena, a riqueza do Toma Sorrão criação Antônia Maranga Oliveira Filho e a exposição Márcio Gardeiro Martins Aras Machó e a Chão de Acoípo do Estado da Bahia Música Aras Machó e a Chão de Acoípo do Estado da Bahia Música 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 Música